Fala comunidade de boa, eu tô aqui mais uma vez na twitch.tv barra marco dono dev gravando um vídeo ao vivo no YouTube. É, eu sou 10. E aí o que que a gente vai trocar ideia agora? A gente vai falar aí sobre a default, mais uma vez. Como que faz um procedural? O que que é um procedural? É o calo no céu infinito. Fala assim, ah, eu não sei o que que é, sou um f*** como eu, né? Veio... O calo no céu infinito foi a melhor coisa que alguém no chat falou, não lembro mais quem foi. Ah, procedural, um calo no céu infinito? É. Beleza? A gente vai fazer um calo no céu infinito, um procedural de chão. Então vai ter um chão e a gente vai percorrer esse chão infinito, toda vez que chega no final. Olha aí o chão, quando ele sai fora da tela, e aparece um novo lado direito, tipo o Infinity Runner. Tô fazendo aí, que já tem o site e tudo mais, beleza? Na humildade mesmo. Tô fazendo um jogo ao vivo na twitch.tv Eu acho que hoje é o dia 26, ou 27 desse jogo. Deixa eu dar uma conferida. Dia 27, fazendo live desse jogo. Saiu o alpha ontem. Pode vir na twitch também pra conhecer o jogo, ver como que é feito e tudo mais. Tô aprendendo muito, então tô trocando essa ideia, essa informação aí com você agora na humildade. Então vou passar a vinheta, vamos abrir a default e vamos sofrer. Beleza? Sofrer e tentar te explicar esse rolê. Então, partiu aqui. Vou trocar aqui, peraí. Acho que é esse. Beleza, troquei rapidão. Sem vinheta eu passei, mas não tem problema. Vai ser em vinheta mesmo. Fiz que não dá dessas. Fazer coisa ao vivo eu vou dar assim. Então vou abrir aqui a default. Default você pode baixar aí de boa, beleza? Bem tranquilão. É open source, é free, é feliz. E usa a lua, né? Se você tá ganhando esse vídeo a primeira vez, usa a linguagem lua pra você codar o jogo aí, fazer as coisas que você quer. Vai cair nesse editor. Se você não conhece o editor, tem aí uma playlist. Uma playlist, não. Um vídeo na Twitch explicando o editor. Eu vou colocar aqui o que a gente quer fazer é um procedural. Né? De chão. Então eu vou chamar procedural floor. Vou criar aqui do zero mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Será que eu consigo o chat? Eu não sei. Por ser no chat da Twitch. Desculpa, galera do YouTube. Tem uma viajada aqui. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer, primeira coisa, eu vou ter que criar um chão aqui. Então eu vou criar um floor. Né? Perfeito. Esse floor aqui eu vou ter que ter dentro dele um images. Só pra gente organizar isso, né? Eu vou ter que pegar uma imagem aqui, né? Essa imagem eu fiz um drive aqui, né? Mas já tem num outro vídeo do YouTube. Então eu vou pegar lá do vídeo do YouTube. É mais rápido. Você vai ver dentro do YouTube enquanto você tá no YouTube. Coisa muito doida aí, ó. Deixa eu achar o vídeo aqui. Que foi um dos últimos vídeos que eu fiz. Esse aqui de state eu falei sobre isso. Deixa eu dar um pau. Então aqui na descrição. Na descrição desse vídeo também vai ter, tá bom? Pode ficar tranquilo, ó. Mas esse daqui é o de React Hooks. Nada a ver, buguei. Desculpa. Aqui. É esse aqui, ó. Também não é esse. Meu Deus. Cadê? Aqui e game dev. Aqui, ó. Esse aqui. Só achei certo. Então eu vou baixar só o chão. Não vou me preocupar com o personagem. Então é só esse link aqui. Pode ficar tranquilo que tá na descrição desse vídeo. Você não vai dar todo esse rolê. Então eu vou fazer o download aqui na felicidade. Vou salvar. Vou baixar aqui. Mais uma vez já tá abaixado o chão aqui. Eu sempre esqueço que tá no download. Mas não tem problema. É bom que eu mostrei pra você como é que você vai fazer. Vou diminuir o tamanho da janela. Abrir a default. Voltar ali pra janela do Windows. Clicar. Segurar. Arrastar em cima de imagens. Pronto. É isso. Agora o que a gente tem que fazer? Botão direito. View. Vou criar um tilesource. Né? Tile tilesource eu vou chamar de floor. Pra usar essa imagem, né? Pra depois a gente conseguir usar essa imagem pra desenhar. Então aqui com o tilesource selecionado. Três pontinhos. E clico no floor. P.N.G. Pronto. Se eu der um F, ó. Eu tô vendo exatamente o chão aí. Que eu posso girar desse chão. O do jogo que eu tô fazendo, o chão tá um pouco mais bonito. Porque essa foi uma das primeiras versões do chão. Que o Lucas Melo tá fazendo pra gente aí na felicidade. Ele tá fazendo o jogo junto. Eu e ele. E você pode colar na Twitch dele também. Twitch.tv. Barra Lucas MML. Fala lá pra você ver a arte. É bem legal. Tá melhor do jogo. Fala aí pra ver. Eu vou deletar esses dois que a gente não vai usar. Vai ser só sujeira. O tile, que é cada quadrado aqui do pixel art que a gente tá fazendo. É exatamente 16 por 16. Então já tá certo aqui. Tá feliz. Agora eu vou clicar com o botão direito. New. Ops. New. E vou clicar aqui em tile mapping. Também vou chamar de floor. Pronto. Agora sim. Aqui eu vou deletar esse rolê. Vou deletar? Não. Vou usar. Verdade. Vou tirar aqui um pouquinho do zoom com o scroll. Então eu vou fazer o scroll pra cima. Vou apertar a barra de espaço. Ah, mentira. Tem que clicar no tile map. Seis pontos aqui. E clicar no floor tile source. A gente vai criar essa referência. E o tile source é o que você vai usar de imagem para você desenhar o seu tile map. Que é realmente o seu chão. Como vai ser representado o seu chão. Então eu vou pegar aqui mais ou menos essa altura de 7. Vou criar aqui em cima. Tile. Usando o primeiro tile do tile source. Barra de espaço. Você seleciona outro tile aqui. E vai clicando. Eu vou criar um chão bem pequeno aqui pra gente não perder muito tempo. Acho que isso aqui é o suficiente já. Já tá legal. Beleza. Então pronto. Mas repara. E os pixels aqui ó. Do que a gente tem. Tá meio zoado. Ele tá. Na verdade ele tá tentando melhorar o pixel. De alguma maneira né. A própria default tá tentando suavizar o pixel. Isso porque tem uma configuração que dá pra gente tirar. Então eu vou tirar essa configuração de suavização do pixel. Pra parecer mais pixelado a coisa. Porque a gente tá trabalhando com uma arte que é em pixel art. Portanto a gente quer esse trabalho um pouco. Mais pixado. Vamos dizer. Sei lá como dizer isso. Mas é isso aí. Você entendeu né. Acho que você entendeu. Eu que tô forçando a barra aqui. Com certeza você entendeu. Se você não entendeu. Se você fala. Putz. Entende mais ou menos Marco. Não tem problema. Fala na twitch.tv. Marco BrumDev. Ou no nosso discord. Que tá aqui embaixo na descrição. Pra tirar dúvida. Top. Da comunidade. Vou aqui no game project. Dentro do game project. Você tem a parte de display. Eu acho que é display. Mentira não é. É graphic. Aqui ó. Na parte graphic tem essa segunda opção. Muda aqui. Pra segunda opção. E é só isso. Aí você sai do menu. Senão vai dar ruim. E aí ele mostra o asterisco aqui ó. Aí você pode salvar. Aí vai dar bom. Olha lá. Agora tá pixado. Ficou mais bonito né. Pra ver aqui que a emenda não ficou tão boa também. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho com essa emenda um pouquinho diferente aqui. Ficou bom não. Deixar um pouquinho maior esse chão. Esse tile não tava tão bom as emendas aí. Aí tá uma trabalhada. Mas o que tá no ar tá feliz. Que eu tô fazendo no jogo atual. Me feliz dessa parte. Nossa evoluiu muito. Meu Deus. Eu achava esse bonito. Agora eu acho esse bem feio. Estranho né. Aí eu vou clicar com o botão direito no floor aqui. E vou em game object também ó. Vou escrever floor. E vou dar um enter. Agora sim. O game object lembrando que é o que junta tudo. A gente vai ter um script do chão pra andar. Fazer esse chão andar. Depois no momento que ele bater na tela. Na tela do lado esquerdo. Eu tenho que fazer ele andar da direita pra esquerda. Depois destruir né. O rolê. Então eu vou clicar aqui no floor. Vou trazer o meu tilemap. Vou botar o chão aqui ó. Mas só tem um chão. E esse é só um chão que eu quero fazer andar. E eu vou criar um script pra ele. Criar aqui ó. Um script. Botão direito em cima do floor. Ali da pasta floor. E vou escrever e dar o nome de controller. É um nome padrão aí. Que eu acho legal dar. Como a gente foi mexer com a velocidade de alguma coisa. Movendo na tela. Eu vou chamar aqui de self.speed. E speed. É a velocidade do elemento que a gente vai mexer. E eu vou falar aqui que vai ser 180. Não sei se é bom. A gente descobre. Esse final a gente não vai usar. O message a gente não vai usar. Essa função. Não vamos usar essa função on input também. Que a gente não vai trabalhar com nenhuma entrada do usuário. Pra mexer com o chão. E a gente vai usar o update aqui. Update a gente vai usar. Update é executado. É o loop do jogo. Então em todo momento ali. É redesenhado a tela. Pra ter a ideia de movimentação. E é no loop que a gente vai mover esse chão. Então a gente vai mover ele pra esquerda. Nessa velocidade aqui. Então a gente tem que saber fazer isso. Pra mover o chão. A gente tem um método chamado go. Setposition. Acho que é isso. É isso mesmo. A gente passa a posição. A nova posição do chão. Mas pra isso. Pra gente passar a nova. A gente precisa da atual. Então primeiro a gente tem que dar um go. Getposition. Pra pegar a posição atual. Se você quisesse pegar de outro game object. Você faria aqui dentro. Dos parênteses. O id desse outro game object. O id você só clicar aqui ó. Aqui embaixo aparece o id. Quando você clicar no game object ó. Vai aparecer o id aqui embaixo. Esse aqui é o do flower né. Quando você for usar na tela. Ah deixa eu mostrar aqui né. Posso colocar na tela aqui. Deixa eu adicionar aqui. Add game object file. Consegue pegar o flower go aqui ó. Olha que interessante. Aí sim ó. Aqui embaixo aparece o id. Tá vendo? Então esse id. Você não precisa referenciar. Quando o script está pegando. O próprio game object. Onde ele está embutido. Que aí no caso. A gente vai embutir né. Preciso de embutir. Você clica aqui no. Go.flower.go. Botão direito aqui no game object. Add component file. E adiciona o controller. Se você quiser fazer a busca. Você pode. No caso a gente só tem esse né. Uma busca se torna irrelevante para a gente. Então tem que pegar a posição. Para depois setar. Para eu pegar aqui. Eu vou dar um local. E vou escrever. Curte position. Curte underline position. Posição atual. Como essa é a posição atual. A gente quer adicionar. No eixo x. Ou mais ou menos. Como a gente quer ir para o sentido. Da esquerda. Então o movimento da esquerda. A gente quer menos. A gente tem que mudar. No curte position. Underline position. O eixo x. Esse curte position. Aqui devolve para a gente. Perdão. Esse get position. Devolve para a gente. O eixo y e t. A gente quer alterar. Só o eixo x mesmo. Igual. Ao nosso curte position. Menos x. Não tem mais igual. Menos igual. Mais mais. No lua. Você tem que fazer na mão. Assim mesmo. Menos. Self. Ponto. Speed. Vezes. Delta time. Delta time. É importante você colocar. Por causa da variação de tempo. Você é baseado na frente. O tempo que o processador esteve livre. De um frame para o outro. No jogo. Os famosos FPS. Da vida. Frames por segundo. Ele vai interagir. Um pouco mais. Ou um pouco menos. Com animação. É importante isso. Para você não ter problema. De animar. Ou quebrar. Usuar o processamento da sua máquina. Então isso aqui é importante. Agora com essa posição nova. Esse curte position. Posição atual. Eu posso passar para o nosso set. Essa é a ideia. Teoricamente. Isso aqui já moveria o chão. Se a gente tivesse aplicado uma física. Muito obrigado pelo sub. Obrigado mesmo. Como que você aplica uma física. No seu objeto. Você vem aqui no GameObject. Adicionar. Beleza. Um Collision Object. O Collision. Já tem a física aplicada nele. Nas propriedades. Aqui embaixo. Você tem alguns tipos de física. Nesse caso. A gente quer controlar toda a física. Então a gente quer um cinemático. Se você quer que a física seja aplicada pela própria default. Muitas vezes o personagem. Você quer isso. Alguns elementos. Você pode usar como dynamic. E aí vai depender muito da situação que você tem. Eu não quero nenhuma fricção. Nenhuma. Apesar que poderia deixar. Porque a gente não vai mexer com nada aqui. O floor. Não. Também não tem problema. É só isso por enquanto. Beleza. Isso daqui já deixaria possível a gente mover o elemento. Mas a gente também tem que adicionar. Na verdade. O box aqui. Se eu não adicionar. Tentar rodar a aplicação. Olha que interessante. Vou dar um CTRL B aqui. Que é para fazer um build. Ele reclama exatamente que falta um Collision Object. Falta um Shape no Collision Object. Então a gente tem que adicionar um Shape aqui. Eu vou adicionar um quadrado. É um quadradinho bem pequenininho aqui. Que ele coloca né. Para a gente. Normalmente a gente usa esse Shape aqui. É para fazer a área de colisão. Que o personagem vai ter com o chão. Tem um vídeo onde eu expliquei. Como faz o personagem pular. Esse processo todo. Eu também expliquei. Como faz a colisão com o chão. Eu também tenho um vídeo de colisão com o chão. Então tem bastante vídeo sobre isso. Essa parte eu não vou explicar não. Tá beleza. Tem bastante vídeo mesmo. Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui né. Então CTRL R. Vou diminuir aqui o rolê ó. Pronto. Acho que tá bom assim. Eu já posso trabalhar aqui na altura. A altura mais melhor. 10. E aí a largura. Eu vou fazer um pouquinho de... 10. 10. E a largura. Aí sim eu vou apertar o W. Para mover aqui ó. Eu também falo sobre isso em alguns vídeos né. Tocando mais aqui nessa parte. Aperto R. Aí eu consigo. Mexer com a dimensão. E o W. Eu consigo mexer com o posicionamento. Tá vendo? O R eu mexo com a dimensão. E o W com o posicionamento. E assim você vai intercalando. Até você posicionar mais ou menos aqui o elemento. Então essas três opções aqui. Primeira opção posicionamento. Segunda opção rotação. E terceira posição dimensão. Beleza? Então é isso. Então é o suficiente. Teoricamente agora. O jogo já deveria andar. Na minha cabeça. Não sei se vai dar certo. Vai descobrir tá bom? Pronto. Olha lá. Andou. Você viu ali? Andou. Que eu vi andando. Eu vou pegar aqui no game. No main collection. Que é onde tem o jogo de fato. Vou pegar esse chão aqui. Só para a gente conseguir enxergar. E no eixo X. Eu vou deixar mais positivo. Vou tipo deixar aqui. Uns 500. Só para mover para frente. Ficou para frente ao chão aqui. Vou dar um CTRL B de novo. Só para a gente ver se é animal. Animal. Tá vendo? É isso que a gente quer mesmo. Top. Então a ideia é que a gente quer esse chão. E em algum momento. Ele vai colidir com o fim da tela. Um elemento que é o fim da tela. E vai ser destruído. E depois disso vai ser criado um novo. Então o nome aqui destrói e cria um novo. Destrói e cria um novo. Destrói e cria um novo. É isso que a gente quer. Beleza? Então eu tenho que primeiro destruir. Para criar um novo. Isso é muito importante. Você tem que destruir. Os elementos. Quando você está fazendo o chão procedural. Dessa forma. Por quê? Então você vai lotar a memória. Da máquina do seu usuário. O seu usuário vai odiar o seu jogo. Com toda razão. Vai ser uma carroça o seu jogo. E é isso que não é legal. Não é esse sentimento que você quer passar para o seu usuário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro componente aqui. Que a gente vai chamar de Destroyer. Destroyer. Nesse Destroyer. Não vou precisar da imagem dessa vez. Porque ele vai ser só uma Collision. Então dentro dele. Eu vou ter que trabalhar com uma Collision aqui. Cadê? Só um GameObject na verdade. Eu posso trabalhar com GameObject. Que é mais fácil. E dentro do GameObject eu coloco. Destroyer é de destruidor. Então a gente tem um destruidor de coisas. Então eu vou criar aqui. Opa. Botão direito. Cadê de Component. Eu vou adicionar uma Collision. Essa Collision vai ter um Shape também. Que é um quadradão. Esse Shape. Ele só vai ser a área aqui do jogo. Se a gente dá uma olhada aqui no nosso GameObject. A gente pode ver a altura do nosso jogo. A altura da área do nosso jogo. Na verdade no Display. Eu vou dar uma mudada aqui. Beleza? Eu vou colocar aqui. 640x400. Só para o jogo ficar mais fixado. Vai ficar um pouco menor. E o chão vai ficar um pouco maior. Olha que interessante. Está vendo? E aí a gente já sabe que a altura desse elemento que vai ficar no final da tela. Para destruir no momento que... Tem que ser uma altura de 640. Mentira. Essa é a largura. É a altura de 400. Top. Então a gente vai fazer isso. Nesse Shape aqui. Eu vou desenhar. Aqui na altura. 400. E na largura. Eu vou postular. 10. Pode ser até mais fino. É 10. 10 está bom. Eu vou deixar com 10. 10. O que eu quero é para ele ir para fora da tela. Se eu quero ir para fora da tela. Eu tenho que mover ele para fora. No eixo X. Menos 5. Menos que a metade dele. Menos 5. Beleza? A metade da largura. Porque o ponto de encontro dele. O posicionamento que está movendo. É exatamente aqui no meio. Faça negativo. A gente tem que mover ele para cima. Para ficar com o chão aqui. Para tudo coligir com ele. Baseado na área útil ali do jogo. A área que está 400 para baixo. Porque se tem 400. Está 200 para baixo aqui. Essa barra aqui é o chão. Onde o nosso chão está encostando aqui. Onde essa parte aqui. O chão está encostando. Então a gente tem que trabalhar nisso também. Como que a gente trabalha nisso? A gente pega o nosso Y. E deixa também para cima. A gente joga ali para cima. Já não é negativo. É positivo. Então 200. Aí a gente jogou 200. Está na posição certinha aqui. Então a nossa área de colisão está pronta. Top. O que a gente vai fazer com esse collision? A gente vai usar um sistema de colisão que é mais barato. O dynamic é caro. O cinemático é menos caro. Quando eu falo caro, é caro de processamento. A gente vai usar o mais barato. Mais barato. Na verdade. Eu acho que o static é mais barato. É o trigger. O trigger é muito barato. Na verdade. Perdão. O trigger é o mais barato. Então o que é o lance do trigger? Ele só verifica se passa algum elemento por ele. Ele não tem uma física aplicada. Ele não tem nenhuma coisa tão pesada assim. É o que a gente quer. Você quer saber se passou alguma coisa. E no momento que passou, passar essa informação para a gente. Então eu vou deixar zerado aqui. Desenhumo disso. E eu tenho que falar que esse collision vai coligir com o nosso chão. Então a gente vai coligir com o mask chamado Geometric. Aí você fala assim. O que é o mask? Ah, tem um vídeo disso. Mas eu vou explicar aqui rapidinho. Geometric é um grupo de colisão. Estou falando que essa collision colide com qualquer grupo chamado Geometric. Eu não apliquei ainda. Eu vou dar esse nome no chão. E o nome do que a gente tem é o Destroyer. Então a gente está falando assim. O nome desse grupo, dessa colisão, é Destroyer. E ela colide. Então quando entrar em colisão, bater um no outro. Com o Geometric é disparado algum evento. Que a gente vai descobrir como é que faz isso. Então eu tenho que voltar aqui. Nosso floor. E dar esse nome que a gente acabou de aplicar ali. Para esse grupo. Deixa eu falar que esse chão participa do chão Geometric. Beleza? E colide com quem? Com o Destroyer. Toma cuidado que dentro da Default você pode ter 16 grupos no total. Então usa de forma genérica. Porque eu usei Geometric e não floor. Porque qualquer coisa aí que ficou do mundo. Essa parte física do mundo. Um chão, uma viga. Coisas desse tipo. Depois estiver colidindo. Beleza? Essa é a ideia. Vamos ver se vai dar certo. Hop. Não sei se vai dar certo. A gente vai descobrir agora. Então esse Destroyer aqui. Vamos ver se vai dar bom. A gente tem que criar aqui um script para ele. Então botão direito. Um script. Não. E aí aqui no Selfie. Eu não vou ter nada. Eu vou trabalhar mais com esse daqui. Com o All Message. O All Message. Quanto que essa função é disparada. Essa função é disparada no momento que você tem uma troca de informação entre componentes. Ou o próprio componente falando com ele. Enviando uma mensagem. Então é um mensageiro mesmo. Então no momento que há uma colisão de um lado com o outro. É disparado um message aqui. E a gente consegue pegar esse tipo de colisão por esse message ID. Então a gente consegue fazer assim. Print para ver qual foi o tipo de colisão. Message. Underline ID. Tem que passar aqui um trigger alguma coisa. Beleza? A gente tem um trigger alguma paradinha. Não lembro mesmo. A gente vai dar uma fuçada aqui. Vou salvar. Vou dar o nosso projeto com Ctrl B. Ah, desculpa. Esqueci aqui. De só relacionar esse script com o nosso GameObject. Então tem que relacionar o script ali do Destroyer. Agora sim. Vamos ver se acontece isso. Se realmente colide. Tem que aparecer um print aqui no momento que encostar na tela. Não colidiu. Por algum motivo. Não teve um momento da colisão. Deixa eu olhar o floor. Opa, não. Esse floor. O floor. Tem aqui. Beleza. Geometric. Destroyer. Mnemático. Está falando que vai colisir. Construidor. Que é do tipo geométrico. Estranho, né? Estranho. Achei que estava certo. O que eu fiz aqui no Destroyer? Destroyer. Geometric. Metric. Geometric. Fire. Certo. Não sei dizer o que aconteceu. Não sei dizer mesmo. Vamos dar uma oficina aqui. Print message. Parece que nada. A gente não teve nada disparado aqui. Só deixa eu deixar mais claro o que está acontecendo aqui. Geometric. Está uma salvada. Eu criei a relação certa. Qual é esse controller? Controller do Destroyer. Está certo. E essa controller que está aqui. É o controller do script que está funcionando, inclusive. O chão está movendo. Veja só se essa Destroyer é inicializada. Para a gente ter certeza. Essa controller. Perdão. O chão. O chão aqui. Init. Dá um control barra de espaço. Já pegar o self. End. Caso a gente precise mesmo. Print. Aí eu vou só mandar uma mensagem de texto aqui escrito Init. Quer dizer que foi inicializado. Ah. Olha lá. Que interessante. Parece que não foi inicializado. Por quê? Eu esqueci de usar aqui no nosso jogo. Então eu criei, mas eu não usei. Está vendo? É legal que vocês vão aprendendo a debugar aí o nosso rolê, né? Então a gente tem que adicionar aqui um game object. Que é o Destroyer. No nosso main collection. E agora já está ali bonitinho. Agora sim. Salvar. E dar um control B. Olha. Vamos ver se é legal. Olha lá. Coligiu. Está vendo? Essas são as colisões que foram disparadas. Collision Response. E Trigger Response. A gente quer um trigger. A gente não quer um Collision Response. Porque eu não quero pegar nenhuma informação muito detalhada do outro objeto. Se eu pudesse uma informação um pouquinho detalhada. No Collision Response tem um pouquinho mais de informação. Eu só quero saber se colidiu. Então se colidiu. E o que eu quero saber é quando sai da tela. Então não é quando colide. É quando sai da colisão. Então eu preciso dessas duas informações. Saber quando tem um Trigger Response. E quando sai. Repara que a gente teve dois Trigger. Um de entrada e um de saída. No momento que entrou e no momento que saiu. O Collision Response ficou disparado o tempo todo. Enquanto estava com colisão. Ficou sendo disparado. É o que a gente quer. Então como que a gente faz isso? Aqui a gente tem que verificar exatamente. Se o Message ID é igual ou igual. Repara que é um Hash aqui. Está com abre conchetes e fecha conchetes. Então a gente tem que passar como Hash. Passando aqui o nosso Trigger Response. Então se for um Trigger Response. Então a gente tem que entrar nesse If. Esse entrou aqui. Print. Aí a gente põe aqui. Entrou aqui. Enter here. Vamos ver se vai. Ctrl B. Olha lá. Entrou uma vez. E entrou duas vezes. Mas eu não quero a primeira. Eu quero a segunda entrada. A segunda entrada para destruir nosso chão. Beleza? Essa é a ideia. Ele está existindo lá. O chão ainda existe. Ele está andando loucamente. Não é para acontecer isso. Porque se não toda vez que a gente gerar vários chãos. Que é o chão sequencial. A gente está lascado. Então vamos resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Dentro aqui desse Message. Vou dar um End aqui. Porque a gente quer duas cláusulas. O Message. Deixa eu mandar aqui dentro. Só para te mostrar. Vai ser legal. Então print. Message. Enter. Eu tenho essa informação. Essa informação. Ela dispara True. No momento que entra. E ela dispara falso. No momento que sai. Beleza? Então na primeira colisão ela é True. Na segunda colisão do Trigger. Ela é falso. A gente quer pegar na segunda condição. Só para te mostrar aqui. Para ver que é verdade. Primeira colisão vai rolar agora. Segunda colisão. Agora. True e falso. Então a gente quer quando é falso. Se a gente quer quando é falso. Então a gente põe End. Not. Então quando for. Negativo. É falso. O Message. Enter. E aí é o momento que sai. Então no momento que sai. A gente quer destruir. Né. O nosso outro objeto. Que está colidindo com o nosso. O nosso destruidor. Eu não quero destruir o. O próprio destruidor. Eu quero destruir o outro objeto. Como é que a gente pega o outro objeto? Aí é outra maravilha. Aqui é o Message. Outer. Underline. ID. Esse Outer ID vai dar o ID do outro objeto. Que no nosso caso é Floor. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos ver se ele vai devolver um Floor ali para a gente. Olha lá. Devolveu. Barra Floor. Está vendo? Legal. Nem é o ID. O Path. Está devolvendo o ID com o Path ali. Já o caminho completo. Beleza? O que a gente faz para destruir então? Primeiro a gente tem que conseguir pegar. Com base no Floor. Pegar esse elemento da tela. Como é que a gente faz isso? O Game Object para destruir. Então a gente dá um Go. Ponto. Get. Beleza? E a gente passa um RL aqui. Está pedindo exatamente o RL. Então eu vou dar um Enter. Eu não quero passar nenhuma propriedade aqui. Só o RL. Então eu vou apagar. E vou fazer Message. Outer ID. O outro ID. Pronto. Isso aqui vai pegar o outro elemento. Então eu vou pegar isso daqui. Que é o outro elemento. Beleza? Então eu vou dar um Local. Igual. Outer. Underline Go. Então a gente está pegando o outro elemento. E a gente quer destruir ele. Mas como é que a gente destrói? A gente destrói assim. Go.delete. Ah! Apesar que o delete eu já posso passar o ID. Olha que interessante. Eu não preciso fazer tudo isso. Eu posso pegar aqui direto. Olha lá. Muito mais legal, né? Não preciso pegar o elemento para depois destruir. No próprio delete eu já posso passar o ID. Então eu dou um Go.delete. E a parte boa de você ter um editor decente, né? Então o Go.delete ele já te fala ali. O que está rolando. E teoricamente agora ele vai destruir o chão. Como é que a gente pode descobrir se destruiu o chão de fato? Né? Ok. Vamos ver se primeiro vai rodar aqui. E depois fala assim. Ah! Mas será que destruiu? Ou não destruiu? Ok. Não destruiu. Nós não sabemos. A única coisa que a gente tem é um init aqui. Que é porque inicializou essa controller. É o que a gente quer. Para a gente descobrir isso, lá na controller do Floor, tem um outro método chamado Final. Uma função chamada Final. Essa Final, ela é acionada no momento que o objeto, um pouco antes do objeto deixar desistir. Então o objeto deixa desistir, aí o objeto deixa desistir e ela é acionada. Um pouco antes, beleza? Um pouco antes de ser destruído de fato. Então, aqui, eu vou dar só um print e vou escrever assim, ó. Entrou aqui. Se entrar aqui, no momento da destruição, significa que realmente entrou aqui em Final. Então, vamos ver. Então, no momento que for destruído, que é agora. Olha lá. They're here. Final. Então, destruiu de fato. Já funcionou legal. Agora, a gente tem que fazer, criar. Todo momento que a gente destrói, a gente tem que criar também. Então, no mesmo forma que a gente tem um objeto que destrói, um componente que destrói, a gente vai ter um componente que é o criador, que cria. Olha que interessante, o objeto que cria. Se liga só. Né? Eu vou clicar aqui, ó. Botão direito. New Folder. Created. Clicar com o botão direito. É o mesmo rolê do destruidor. Mesmo rolê, ó. A gente vai criar aqui um GameObject, chamado Criador. Created. Criar errado aqui. Opa. Pronto. Agora sim. E dentro desse criador, eu vou também criar... Ah, vou fazer assim, ó. Na real. Vou pegar aqui, ó. A Collision, que é a mesma altura que eu quero, né? Só que eu quero que fique do outro lado. Que eu quero que seja criado fora da tela. Beleza? Fora da tela. É... Daquela largura que a gente definiu, a gente quer criar. Pra fora, vim criando vários. E do lado direito, a gente destrói. Então, vamos ver se isso vai rolar. Ó. Então, aqui no Criador, no Destruidor, eu vou copiar só essa Collision. Essa Collision não, perdão. Essa Box, que é a mesma altura que a gente quer. Voltar aqui no Criador. ADD. Collision Object. E dentro da Collision Object, eu vou dar um Ctrl V. Ficou legal, né? Já tá ali pra gente, ó. Top. Só que agora, essa daqui, eu quero deixar aí por enquanto. Porque lá, quando a gente for mexer no objeto, se for mexer no jogo, que é o Main Collection, a gente vai colocar ele pro final da tela. Vamos ver se vai funcionar isso, né? Se vai dar bom nesse rolê. Se não der bom, a gente vai ter que dar outro jeito aí, né? Top. Então, vamos ver se vai dar bom, né? Vamos ver aqui. No Criador é isso. Botão direito. Deixa eu dar um New. E colocar aqui o nosso script. Vou chamar de Criador também. Nesse Criador, é o mesmo rolê. Faz o mesmo rolê, né? De alguma forma, a gente vai ter que criar. Aí, eu vou fazer uma motoreta aqui legal. Quer ver? Vai curtir. Então, tem esse Criador. Deixa eu deixar isso aqui. Deixa eu deixar tudo por enquanto. A gente usa o final, eu sei que eu não vou usar. Então, eu posso tirar. E nem o final aqui, que é um overload. Beleza? O on Input, eu também sei. Eu falei que não ia tirar, e tirei quase tudo. O message hoje, que a gente vai usar, o update e o init. Beleza? Deixa eu já associar. Aqui é o nosso GameObject. A nossa Controller. Aqui é o Controller do Criador. Ah, eu chamei aqui de Created. Desculpa. Deixa eu trocar aqui para Controller. Pronto. Então, aqui é o nosso GameObject. Nosso Criador. Botão direito. GameObject, estava certo. Que eu ia falar. Aqui a gente tem o Controller do Criador. É isso. Basicamente é isso. Então, a gente tem que colocar isso no nosso jogo agora. Para depois a gente criar o script. Calma. Vai ser por partes. Eu vou adicionar aqui no nosso jogo. O nosso Criador. Mas, ele não tem que ficar do lado esquerdo. Ele tem que ficar do lado direito. Certo? Eu tenho que jogar aquele aqui do lado direito. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a largura do jogo aqui, por causa do nosso GameObject aqui. A gente definiu. É de 400. Então, eu vou deixar ele um pouquinho para fora. Tipo, 600. Então, eu vou mover aqui a posição dele em relação ao jogo. Nosso Criador. No eixo. X para 600. Beleza? 600. 600 parece que foi estranho, né? Está onde está o bloco. Que loucura. Tem que ser um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui 700. Talvez aqui 800 para ter uma segurança. E agora, como é que vai ser feito? Presta atenção. Presta atenção mesmo. Se liga. Vamos mudar a tela aqui. É muito importante essa parte. O que a gente vai fazer? A gente vai criar vários chãos. Que no momento que um chão. Colidir com o Criador. É criado um novo. Beleza? Eu só queria passar isso. Agora vamos voltar no Live Code. Que eu vou explicar um pouco mais. Se liga. É esse rolê aqui. Essa parte do chão. Só existe um chão. Só um chão. Mas eu vou criar aqui. Dentro do Floors. Um novo rolê. Que é chamado de Collections. Que dá para juntar vários chãos. E eu vou criar vários chãos mesmo. Beleza? Então eu vou dar aqui. Floor. Eu vou usar vários Floors. Game Object. Aqui dentro. Eu vou adicionar um Game Object. Chamado Floor. Vou adicionar vários. E vou posicionando aqui. Botão direito. Não precisa nem dar botão direito. Agora aconteceu Ctrl V. Só que eu vou mover isso. Vou deixar um em cima do outro. E aqui já criando o cenário de um jogo mesmo. Lógico que é muito simples aqui. Para o que a gente tem. Então o Y está no zero. Então está beleza. O personagem pularia isso aqui. Dá para a gente imaginar alguém pulando isso. Algum personagem pulando. Vou colocar mais um. Depois a gente arruma. O eixo Y aqui. Arrumou como zero. Vai ficar só elegante. Vou deixar uma distância um pouquinho menor. Ali. Vou deixar aqui como zero também. Fazer mais um. Vou deixar. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Mais um aqui. Aqui como zero também. Criar mais um. Vai estar um pouquinho menor também de novo. Beleza. Vou fazer também isso aqui. Baixar um pouquinho esse chão. Só para dar uma dinâmica no jogo. Esse um pouquinho mais. Esse um pouquinho mais. Esse aqui abaixar de novo. Só para a gente ver uma oscilação no cenário. Não fica aquela coisa muito linear. Vamos ver se vai rolar. Ah. Desculpa. Decide usar essa collection. Como é que a gente usa? A gente vem aqui no nosso main. E no lugar aqui do nosso floor. Eu vou deletar. E vou usar aqui a collection. Collection do floor. Olha lá. O chão está aqui. É exatamente isso que eu queria. Então qual que é a ideia? Quando esse chão ou esse chão. Esse chão na verdade. Esse chão aqui. Colidir com aqui. Eu quero criar um novo chão. Então toda vez que colidir. Crio um novo chão. Colidir. Crio um novo chão. Dessa forma eu sempre vou ter um monte de chão aparecendo na tela. Beleza. Que são esses aqui. E vou criar um novo. É isso. Vamos ver se vai funcionar aqui. Olha lá. Já tem o chão ali andando. Só que agora não está sendo criado. Então a gente tem que trabalhar em cima do criador. Toda vez que o criador for. Tem que criar um novo game object. Um novo game object. Um novo game object. E assim vai indo. Beleza? Fez sentido para vocês? Então vamos lá. Vamos tentar aqui né. Vamos ver se vai dar certo. Se vai dar certo. Eu já não sei. Deixa eu arrumar um bonezinho aqui. E vamos. Vamos ver se vai dar bom. Então vamos lá. O rolê é o seguinte. No criador. Nós temos que primeiro. Para a gente conseguir criar. Definir quando a gente vai criar. No momento da colisão. No momento que colidir. Então a gente tem que dar um jeito do criador colidir com o chão. Beleza? Isso até que é tranquilo. Até que é tranquilo mesmo. Então para fazer isso. O nosso já é uma collection. Já é uma collection não. Perdão. Já tem uma colisão. Então baseado nessa colisão. A gente tem que só criar um grupo. O criador a gente vai chamar de created. Beleza? Que ele colidir com o che. Com o que? Com o chão. Geometric. Ops. Perdão. Geometric. Geometric. Pronto. Então essa informação já está legal. Ele é o que? Ele é um trigger. Não é cinemático. Beleza? E nem dynamic. Ele só é um trigger. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Aqui eu não estou testando nada. Desculpa. Tem que ir na minha controller. Verificar se colidiu. Mas para acontecer a colisão de fato. O chão também tem que colidir com o criador. Então a gente não pode esquecer disso. Então lá no nosso floor. Aqui na collection. A gente tem que adicionar aqui no max. Lembrando que o Geometric é o grupo do chão. E o mask é o que colide. O que esse chão colide? Então eu vou colocar uma vírgula. E vou chamar aqui de created. Então ele colide com o destruidor. E com o criador. Esse é o rolê. Então pronto. Agora a gente volta aqui no criador. E adiciona. Aqui no message. Só um print. Igual nós fizemos com o destruidor. Verificando o message underline id. Vou salvar. Vou salvar aí. Desculpa. Message underline id. E para ver se acontece o trigger aí de fato. Vamos dar um ctrl b e vamos ver se vai rolar. Olha lá. Está rolando. Está vendo? Está rolando. Rolou várias vezes. Porque tem vários game objects. Vários dois. Na real. Desculpa. São dois. Que colide ali com o nosso criador. Se você quiser ver isso acontecer. É uma coisa interessante que dá para você fazer. Para ver os elementos de colisão. Você vem aqui no seu game project. E tem uma parte aqui de debug. Se você procurar aqui em cima por debug. Você tem a parte de debug de física. Se você habilitar esse debug de física. Olha que interessante. Toda. Toda parte de colisão aparece aqui na tela. Não está aparecendo o nosso criador. Nem o nosso destruidor. A gente quer só ver o nosso criador. O que a gente pode fazer para aparecer o nosso criador? Aumentar a largura da nossa janela. A gente vê aqui no display. E aumenta um pouquinho a largura. Não é a largura que a gente vai manter no nosso jogo oficial. Que a gente vai lançar aí. Vamos sonhar aqui hipoteticamente. Mas para debug isso aqui vai ser útil. Então vou dar um CTRL B. Já consegue ver aqui. A nossa colisão que é o nosso criador. Vou deixar até um pouco maior aqui. Para a gente também conseguir ver o momento que colide e cria um novo. Porque a gente vai criar um novo chão agora. Então repara que existe uma colisão. Na verdade tem uma, duas. Duas colisões. Beleza? Então eu quero pegar a colisão no momento que bate. No momento que bate. Na verdade no momento que sai. Ah, então eu vou ter que mexer um pouquinho esse objeto de colisão. Então vamos mover ele um pouquinho lá no nosso floor. Eu quero pegar no momento que sai. Aqui já está saindo. Então eu vou ter que mover esse elemento um pouquinho mais para frente. Vai colidir só com esse. Para a gente não ter problema. Então eu vou ficar criando dois. E aí vai criar um dois em cima desse chão. Não é isso que a gente quer. Eu quero criar a partir do criador um pouquinho para frente. No momento que esse acabar. Esse elemento acabar. Eu quero criar um novo a partir do final dele. Então eu quero calcular a partir do final dele. Cria um novo chão. Para exatamente dar esse gap. Esse espaço. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente aqui. Deixa eu ver se 900 resolve. É muito. Então 860. Aí. 870. 870. 880. Beleza. 875. Talvez já resolva. Só para a gente ter alguma coisa perto ali. Beleza. 870 e 4. Eu gosto de deixar assim certinho. Não sei por que. Mas eu gosto. Não precisaria. Porque eu só preciso saber quando colide no final. Então vamos ver se vai funcionar esse rolê agora. Agora sim. Lá no nosso criador. Ainda com print. Deixei ainda com print. Vamos ver o que vai acontecer. Só disparou. Um coligião trig. Nem disparou o primeiro. Nem disparou quando colide de fato. Então nem colidiu no começo. Só disparou um. Que é o que a gente precisa. Que é a saída. Então é isso que a gente vai fazer. Vai verificar aqui. A mesma verificação que a gente fez no criador. Só que agora. Eu também quero verificar a saída. Na verdade agora eu ia falar verificar a entrada. Na verdade não. Eu quero verificar. Se rolou um trigger. Então é o mesmo if. Igual igual ao hash. O nosso trigger. Response. And. Também o nosso message. Enter. For mentira. For falso. Então quando for falso. A gente quer que entre nessa condição. Que é para criar. Um novo chão. Um novo game object aí do chão. Então para criar. A gente precisa primeiro ver se isso aconteceu. Então vamos ver se acontece. Print. Enter here. Entrou aqui. Vamos ver se entrou. Ó. Entrou. Beleza? Entrou uma única vez. Que é esse entry here. Esse entry here file. Está lá no nosso floor. Deixa eu remover. O script do floor aqui. Para a gente não esquecer. O stay final aqui não precisa. Que era só um teste. Beleza? Então vamos ver se vai funcionar legal agora. Agora a gente pode voltar para o nosso criador. De fato. Então aqui no nosso criador. Já funcionou. Então ctrl B novamente. Vai aparecer um print agora. Olha lá. Só quando passa aqui no final. Então está nice. No momento que passa no final. Tem que criar um novo chão. Para criar um novo chão. O que acontece? Dentro do nosso criador. A gente precisa ter uma fábrica de chão. A fábrica de chão faz exatamente a criação do chão. Sem a fábrica eu não consigo criar. Infelizmente. Então se você consegue. Provavelmente é o jeito errado. Beleza? Eu não sei fazer esse jeito errado. O jeito certo é usar a fábrica. Eu vou usar aqui uma Factory. Essa Factory. A gente relaciona com o GameObject. Que no nosso caso é o do Floor. A gente só tem uma opção de chão. Se tivesse várias. Você poderia fazer várias fábricas. Cada um do chão. E criar um algoritmo disso. Para a gente ficar variando de um chão para o outro. Que é o que eu faço no jogo. Mas no nosso caso aqui. Eu só quero essa fábrica. Então com base nessa fábrica. A gente vai pegar essa Factory. Eu vou chamar aqui só. Carinhosamente de Floor. Underline Factory. Só para ter um prefix. Saber que isso aqui é uma fábrica de chão. Vamos olhar para cá. O que é isso? No jogo grande. Você vai ficar perguntando. Que fábrica é do que? Fábrica é do chão. Agora está mais claro. E no nosso script. A gente tem que pedir para essa fábrica. Do chão. Criar um chão. Beleza? Eu só quero que ela crie. Crie na posição do nosso GameObject. Então a posição atual. Do nosso GameObject. Que nesse caso é o criador. Na posição do criador. Lembrando que a posição do criador. É essa barra. No momento que ele colide aqui. Eu quero criar um chão na frente. Criar um chão bem do ladinho. Grudado. Depois a gente faz o gap. Vamos ver se vai rodá-lo. Para fazer isso. A gente primeiro precisa descobrir. Onde que está posicionado. O nosso criador. Beleza? Eu vou pegar isso agora. Vou dar aqui um. Self. Position. Igual. Ago. Get. Position. Eu gosto de deixar tudo isso que a gente precisa. Dentro do init. Para não ficar consultando. No momento que eu preciso de fato. E também eu gosto de deixar. Porque fica mais fácil. Eu entender o que eu preciso de propriedade desse objeto. É só uma organização de código. Você poderia colocar isso aqui no final. Todo bagunçado. Mas eu não gosto. Beleza? E agora sim. Eu tenho que usar a fábrica. Para criar. Então a gente tem aqui. Um negócio chamado. Factor. Factor. E a gente tem que passar o URL dessa fábrica. E a posição. Se a gente precisasse de uma rotação. Uma propriedade. Ou um scale. A gente também poderia passar. No caso a gente só precisa da URL e da posição. Então a gente vai dar um created aqui. Passando a URL. Qual que é a URL? A URL. É exatamente isso daqui. Está vendo? É o caminho da fábrica aqui. Essa URL. Essa é a URL. Essa é a lasanha. Floor Factory. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Nosso script. Eu vou ter aqui. Na URL. Lasanha. Floor. Underline. Factory. Pronto. E depois o posicionamento. Então. Self. Ponto. Teoricamente é isso. Então já vai criar um monte de fábrica lá. Loucamente. Um monte de chão. Perdão. Dessa fábrica loucamente. Criou uma chão. Criou um 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 chão. Então funcionou. Funcionou do jeito que a gente queria. Não. Tem um espacinho pequeno. Que é o espaço. Exatamente do meio aqui. Você sabe? Do meiozinho aqui. Do que sai do meio. Mas já está criado. Beleza? Já. Foi legal. Está top. Agora o que a gente tem que fazer. É um gap. Eu tenho que fazer gaps. Problemas variados. Vamos dizer que a gente quer. Três possibilidades de espaço. E cada hora aparecer uma. Beleza? Então vamos fazer isso. Então para pegar o espaço. Eu vou criar aqui. Uma propriedade chamada gaps. Que vai ser um table. Beleza? No lua não existe array. Essas coisas tudo. Tudo é table. Você precisa de um array. É table. A gente vai colocar aqui. A distância. Que a gente quer. A primeira é 50. A segunda distância. Sei lá. 100. E a terceira distância. 150. Aí vai variar do seu jogo. O seu jogo. Você vai decidir. Uma distância que seja interessante. Para o personagem pular. Para as coisas acontecerem. E tudo mais. Então é isso. Top. Mas onde que a gente vai trabalhar com isso? Exatamente no nosso position. Mas no eixo x. Aqui. No self. Antes de a gente definir. A gente vai ter que fazer isso aqui. Ponto x. É igual. Self. Ponto position. Ponto x. É igual. É igual não. Mais. O nosso. Self. Ponto. Gaps. E eu vou passar aqui a posição 1. Lembrando que o array. Perdão. O table. Começa em 1. Na maioria das linguagens. O array começa em 0. Então essa primeira posição. 1. Essa é 2. E essa é 3. Então eu estou pegando a primeira posição. Vai ser tudo. Vou pegar a 3 aqui. Que é um pouco maior. Que na verdade é a 3 mesmo. Olha lá. Eu já confundindo com outras linguagens. Vamos ver se ele vai criar. Essa posição. Sempre a mais. Sempre a mais. Sempre a mais. Beleza? Isso aqui vai causar um bug. Porque eu não estou pegando sempre a posição atual. Então na verdade. Esse rolê aqui. Eu vou ter que sempre setar. Eu vou tirar daqui de cima. Está vendo? Não foi útil. Dessa vez. Não vai causar um bug aí para a gente. Então deixa eu trocar para cá. E criar uma variável local. Local. E a gente pega o position. Aí para deixar mais claro. Essa é a posição do criador. Position created. Só para deixar mais clara a variável. Eu gosto de escrever as variáveis mais claras. O máximo que eu conseguir. Underline created. E aqui no selfie. Eu vou tirar isso aqui. E a mesma coisa. Selfie. Underline. Rated. Isso aqui a gente colocou aqui. E não aqui no começo. Porque senão a gente inicializa. E depois a gente vai ficar acrescentando um. E daqui a pouco o espaço entre um chão e outro vai estar gigantesco. Porque toda vez a gente está sumando um gap. Toda vez sumando um gap. Aqui não. A gente pega uma variável certa. Depois ela morre. Pega uma variável certa. Depois ela morre. Pega uma variável certa. Depois ela morre. Toda vez eu estou pegando a posição atual. Do nosso game project. Que nesse caso é o criador. Então por exemplo. Por isso que a gente colocou a position created aqui. Copy. Eu vou salvar. Dar um control B. Deu um erro ali. Ah. O que eu fiz de errado? Aqui. Aqui o selfie eu vacilei. Acabei vacilando ali no selfie. Vamos ver se vai dar bom agora. Deu bom. Beleza. Mas pelo jeito não pegou aqui. A posição atual. Aqui não somou. Aparentemente não somou. Eu já não sei dizer. A gente vai ter que conferir. Para a gente conferir. A gente vai ter que dar um print. Então eu vou dar um print aqui. Print. Abre. Fecha parênteses. A gente descobre o que aconteceu. Position. Underline. Created. Lembrando que esse game position. Ele pega e devolve para a gente. Um table. Com as três posições. X, Y e Z. Então a gente tem que trabalhar aqui com. Esse position. Position. Underline. Created. Copy. Eu quero verificar isso daqui. Antes. Né. Então. Before. Antes. E depois. After. Depois. Depois do gap. Né. Se a gente setou o gap. Se a gente está setando o gap aqui. De 150. Vamos ver se vai dar bom agora. Olha lá. Parece que está certo. Sempre está setando a mesma coisa. Só que. Não parece ter efeito aqui. Né. Vamos colocar um número grandão aqui. Tipo 200. Tipo não. Tipo 500. Olha lá. Está dando número grandão. Mas a hora de criar. Falou não. Não me importo com você. Né. Não entendi. Não entendi mesmo. Galera. Não sei porque está dando isso. Está atualizando. E está dando. Minha 17. Minha 17. Não está vendo. Minha 18. Está certo. Ah. Está errado. Aqui. Escrevi created errado. Está vendo. O chat da Twitch. Ajuda muito. Vem ao vivo. Na twitch.tv. Barra. Marcos. BrunDev. Vai ficar olhando isso aqui. Não ia enxergar. Estava faltando um erro. Por isso que é legal. Fazer as coisas ao vivo na Twitch. Galera. É. É muito mais divertido. E agora deu. Agora foi bom. Né. Deu lá. Do outro lado da tela. A gente não está conseguindo nem enxergar. Deixa eu voltar aqui. Para os 150. Para ficar um pouco mais feliz. Deixa eu dar um CTRL V de novo. No momento que a gente conseguiu ver sendo criado. Está vendo. Esse é sempre o gap grandão. Então a partir daqui. Está criando. Agora sim. Você tem um chão infinito. Daria para fazer também. Uma variação no eixo Y. Então. Self. Ponto. A gente pode trabalhar aqui. Gap. Ah. É. Y. Underline. Position. A gente tem posições no eixo Y. Posições no eixo Y. É isso mesmo. E a gente pode diminuir a posição lá. Então a gente pode trabalhar com aquela ideia de oscilação que a gente fez. Então é negativo. Assim. Jogando para baixo. Então menos. Ô louco. Muito obrigado aí. Pelos três meses de sub. Ajuda demais. Freitas. Muito obrigado Freitas. Então menos 40. Por exemplo. Vou por menos 20 aqui. Menos. Menos. 10. Aqui não precisa ser string na real. Também eu pus como string de besta aqui. Pode ser número mesmo. Só pode ser representado como número. Sei lá porque eu pus como string. E aqui. Menos 30. Na verdade. E. Menos. 40. Então a gente pode trabalhar com essa variação também aqui. No eixo X. Position. Underline. Rated. Com eixo Y. Perdão. Eixo X não. Eixo Y. Position. Underline. Rated. Ponto Y. Não. Não precisa ser negativo aqui na verdade. Vacilei. Só um número mesmo. E a gente aplica o negativo aqui. Menos. Self. Ponto. Y. Underline. Positions. E pegar aqui. Sempre um pouco mais baixo. Sempre o 3 também ali. Top. Vamos ver o que vai acontecer. Deu um erro ali. Y. Position. Usa. Faltou um S aqui. Está sempre mais baixo. E sempre com o espaço muito grande. Agora o que está faltando? Só ter essa variação. Interessante. Já que a gente está fazendo uma coisa procedural. Esses números aqui variarem. Tanto esse do gap. Quanto esse do position. Como é que a gente faz isso? A gente tem o math handle. Então a gente vai ter que trabalhar com um número aleatório. Que é gerado. Entre. A posição 1. E o tamanho do array. A gente tem aqui. 1. 2. 3. Então. Se a gente aumentar essa posição do array. A ideia é que a gente aumente de forma dinâmica. Como é que a gente faz isso? Então a gente tem que gerar o handle aqui. Vou tirar os prints. Só para gerar o handle. Então. Local. Vamos colocar aqui. Gaps. Igual. Handal. Gaps handle. Vou definir como gaps handle. Igual. Math. Ponto. Handal. E aqui a gente passa. Onde começa. Beleza. O número que a gente quer colocar. 1. E onde termina. Como é que a gente pega a posição de um table? Lasanha. O nome do table. Então a gente passa self. Gaps. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. O nosso position y. Y positions. Y underline. Positions. Handal. Então a gente vai gerar o handle. Aqui eu tenho que trocar. Para o y. Drain position. É só isso. Então baseado nisso. A gente consegue gerar. Essa coisa meio que dinâmica. E aqui esse valor. Aqui. A gente vai passar. Exatamente. Onde é o 3. Para trocar entre 1. 2. E 3. As 3 possibilidades. E a mesma coisa aqui em cima. Legal. Para garantir que isso vai ser. Randall. Randall de fato. Tem um truquezinho só. Que eu sofri bastante. É o seguinte. Você tem que definir aqui. Putz. Eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Tem que definir uma parada. Deixa eu olhar aqui. Eu vou olhar na outra default. Olhar no projeto que eu estou fazendo. Que vai ser legal. Mas tem que definir tipo. Um SEO time. Para pegar o horário. Do sistema operacional. E gerar o número handle. De forma handle mesmo. Pegando o horário. Do sistema operacional. Como referência. Deixa eu pegar aqui. No projeto real. Que eu estou fazendo. Aí eu vou conseguir te passar legal. É bom que você dá uma olhada. No projeto real. Está vendo? No próprio YouTube. E é o mesmo rolê. Galera. Para mostrar que não é mentira. Que eu estou fazendo o mesmo esquema mesmo. Cadê? Aqui os componentes. E eu tenho aqui o destruidor. O criador. Dentro do criador. Eu tenho exatamente esse rolê. Aqui no floor. Será que a organização está um pouquinho diferente? É isso aqui. Math handle seed. E a gente passa o sistema operacional. Toda vez que a gente vai criar. Então aqui no init. Opa. Deixar isso. Aqui no init. A gente tem que colocar isso. Para garantir que toda vez a criação. Ele vai gerando uma coisa diferente. Beleza? Para o jogo ficar um pouco dinâmico. Legal? Uma semente para gerar o randômico. Seed é de semente. Então ele está pegando aqui. E passando um número aleatório. Que é o horário do sistema operacional. Então eu vou dar um control B. Vamos ver se vai funcionar. Deu um ruimzinho ali. Y handle. Deve ver como new. Por que que deu? Y handle. Está certo aqui. Está certo. Está legal. O que eu errei? Vou descobrir. Deixa eu ver se eu vacilei alguma coisa aqui. Está certo aqui em cima. Está certo. Ué. Está certinho. O que que eu vacilei? Número 1. E pego o tamanho do Y handle. Ah. Pô. Estava tão bonito. Deixa eu ver se foi. Isso aqui não foi. Eu já estava dando um erro antes. Olha lá. Estava dando erro. Não tem nada a ver. Só para a gente ter certeza que a gente não colocou um bug ali. Que eu não saberia explicar. Então alguma coisa aqui que não está sendo definida na linha 18. Ele não está achando esse rolê aqui. É o length do handle? Mas não. Está certo. Math. Handle. 1. E esse é o length. Ah. Verdade. O chat está me ajudando. Obrigado. Para onde? Aqui né. Estou pegando essa propriedade aqui de cima. Vacilei. Eu estava tentando pegar tipo um bagulho que não existe. Aí não existe. Vai devolver new. E aí não tem como né. Desculpa. Olha lá. Agora sim. Girou um gap grande. Um gap pequeno. Um gap médio. Um gap pequeno. Um gap pequeno. Um gap médio. E oscilando a altura. Então isso é o show handle. Olha como é bonito se a gente tirar aqui. Tudo né. Deixar as 640 aqui. Para ficar elegante. E tirar também a parte de debug né. Agora está pronto né. Agora a gente terminou mesmo. Olha como é bonito ó. Você nem vê as coisas acontecendo né. O usuário vai ver essa bagunça aqui. E você fala. Putz. Aquele gap ficou muito grande né. Esse gap aqui está muito grande. Aí o que você faz? Você vai lá. Tá bom. Tá muito grande. O código está simples. O código está bem feito. Você vem aqui. Opa. Você pode fazer assim ó. Eu quero um gap de 20. Um gap de 50. E um gap de 80 ou 90. Talvez já fique mais interessante ó. Ele vai tirar gaps mais próximos. Eu não salvei. Porque não girou. Ou está muito. Ah. 100 eu acho que é muito grande ainda. Talvez aqui seja 60. E aqui seja 40. Talvez fique mais interessante. Aí vai depender de jogo para jogo tá. E o tamanho da tela que você está usando e tudo mais ó. Já ficou mais legal. Tá vendo ó. Já ficou mais interessante. Essa travadinha que dá é normal. Porque eu não estou. Eu não fiz o build. Eu estou usando real time. Mas se você vir aqui em project ó. E build HTML. Você vai ver sem a travadinha aí que está rolando ó. Quer ver? Vou abrir o add aqui que ele processa um pouco melhor essa parte. Olha que interessante. Liso liso. Já fiz o build aqui para HTML. Se fosse para subir em um site já estava pronto. Dá para fazer o build para Mac. Dá para fazer para Linux. Dá para fazer para Windows. Pronto. Um procedural do show. Pronto. Então é isso. Deixa eu trocar aqui. Trocar rapidinho. Eu espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Beleza? Eu fiz com muito carinho. Muito amor. O pessoal está aqui de prova ali. Ajudando. O cara onde eu falei que estava ajudando. Aqui ó. Essa linha aqui. Ele ajudou. Está vendo? É. Y Positions. Avisando ali do que eu precisava arrumar. Bacana? Então eu acho que eu passei um conhecimento bacana para vocês. Espero que você tenha gostado. E fui convite realmente para você aparecer na twitch.tv.com.br. E agora nesse momento que você está assistindo. Se for dia 25 do 8. Beleza? Está na versão alfa. E todo dia sai uma versão nova para a galera aqui da twitch. Top. Obrigadão. Valeu. E até o próximo vídeo aqui no YouTube ou na twitch. Falou. Tchau, tchau. Espera aí que eu vou achar o botão da vinheta. Calma aí. É sem edição. Calma aí. Calma aí.